A vontade que me dê, se você vir mais ou menos, que eu não sei o que não. É, mas é verdade, a gente tem que ser sincero. A gente tem que aprender, a gente tem que aprender, tem que ser sincero. Então a gente tem que mudar a mudança, ela não é exterior. Porque às vezes nós aceitamos, entramos no Evangelho, estamos na igreja, estamos caminhando para Jesus e alguém espera que essa mudança seja tão radical que acha que a mudança nas férias, na roupa, no modo de falar é a mudança verdadeira. Mas a mudança verdadeira é aquela que é de? 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 Era de dentro para fora. É alguém dizendo assim, eu me odeio. Aí você diz assim, eu me odeio. Glória, aleluia. Glória a Deus. É a gente dizer, eu não gosto de você. Olha aí, fala. Ela está transbordando amor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, começamos pelo amor. Que é o fruto do Espírito. Então, amar quem não nos ama é muito fácil. Mas amar quem odeia a gente, quem tem raiva da gente, quem não quer ver a felicidade. Meu Deus, quando as coisas começam a dar certo na nossa vida, alguém olha, quando estava dando errado, estava doado. Tinha prazer de estar doado, porque queria ver dando errado a vida da gente. Não é? Aí a vida da gente começou a dar uma guinada, um up, uma subida. Aí, alguém disse, oxe, ele está ficando bem. Aí já começa a ficar com nada de você. É? Não fala mais, deixa de falar. Mas o nosso papel é o mesmo que o dele, é o mesmo que o dela. Vamos ficar diferente. Nós vamos amar quem é diferente. Então, por isso que as obras da carne, uma guerra, a gente vai fazer a justiça, é de levar lá a dores no coração, a pele, a dissenção, confusões. A vontade da carne, a gente vai fazer tudo isso. Mas a gente sabe que nós somos cristãos e somos dotados do fruto. Somos dotados do fruto. Então, nós temos que amar. Amar é a base para todas as virtudes. Ou seja, para você ter alegria, você tem que amar. Para você ter paz, você tem que amar. Para você ser paciente, você tem que amar. Para você ser amável, perigo, você tem que amar. Eu estou procurando para a Índia, mas é geral. Então, por isso que o amor veio primeiro, lá no 28, assim. Mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor. Por quê? Ele colocou o amor como base. O amor como base para você ter alegria. Porque sem amor, você não tem alegria, né? Você não tem a paz, você não tem a paciência, você não tem a verminidade, você não tem a vontade. Você não tem a felicidade, você não tem a mancidão e não tem o equilíbrio próprio. Então, nós vimos no capítulo 5, que Paulo já havia enfatizado a necessidade de amor na vida dos verdadeiros cristãos. Aí volta o começo da nossa aula. Todo o fruto é uma característica de um cristão. Se ele não tiver o fruto, a gente já conhece que, peraí, tem uma coisa estranha ali. Mas a gente vai amar ele, vai orar por ele, para que ele chegue, ele tem que chegar aonde o Senhor está determinando. Mas, o importante é que esse amor esteja na nossa vida. Porque, estando na nossa vida, vai alcançar o problema. O apóstolo, ele enfatizou logo o amor. Vou colocar o cara assim, olha aí o amor. Recebe o amor. Você precisa amar. Aliás, vamos lá. Vamos no canto. Nós precisamos amar. Não é isso? Então, a gente vai amar quem? Amar aquele que nos noteia vai amar. Aqueles que nos veem, aqueles que me falam mal, irmão, aqueles que querem fazer maldade para a nossa vida. Mas, irmão, nosso irmão, que ele nos ama também. Porque aqui existe a fraternidade, o verdadeiro amor. Está aqui o verdadeiro amor. Porque estamos vivendo a palavra de Deus. Então, claro que a palavra de Deus, por isso que nós temos que estudar a vida. Por isso que temos que estar aqui, a cascota, nas seis das-feiras. Porque nós vamos aprender como sermos, verdadeiros, cristãos. Como é que vamos reagir diante de algumas situações. Não é isso? Quando alguém nos afrontar, você vai afrontar também? O que a gente vai fazer é o quê? Perfeito. A vontade que tem é a outra, não é? E isso, olha aí. Flávia dando uma recepinha para a gente. Quando alguém é dez, é que você vai lembrar quem você é, né? A gente liga logo. Está ali. Eita. Um, todo, a dentro é três. Respira. Quatro, respira. Vinte, respira. Antes de pegar o pescoço, pega aí dele. E aperta, aperta o outro, viu? É, meu contato é quatro. Então, o amor percebe como tudo. Então, foi logo ficar o amor para a nossa vida. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. É infatível alguém conhecer a Deus e não amar o Senhor. Aí, eu já vi, eu, a gente saindo para evangelizar, e passamos, foi isso, foi a minha vez. Foi a minha vez, ela tudo, lá, tudo, lá, tudo, lá, tudo, lá, tudo, lá, quando caiu o paredão, aí, 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 estava num grupo, aí, de repente, o grupo parou, assim, 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 e aí, vai ou não vai evangelizar? Se tiver uma pergunta de chegar lá, hoje, no mundo, nunca calma, 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 calma. É um mundo muito pesado para ir, mas, tem uma pessoa do grupo que fez assim, eu vou evangelizar esse povo perdido, que tá na bebida, na calchaça, na estrogada. Aí, quem conhece a Deus, tem um amor, essa pessoa conhece a Deus. então a gente tem que ter o amor o amor amor porque no amor você está lá no pai e não quer alugar com ele mas o meu filho não vai ter a palavra de Deus você não ama assim como eu também você não se ama eu gosto para falar do Senhor porque o que está faltando nos últimos dias é o que? está faltando o que nos últimos dias? amor então a gente não se ama, meu Deus, todos os outros vão sair daqui tão amável tão amável olha, isso é a ideia do primeiro eu tenho mais dois, a gente vai lá me amar meu Deus, sim amável me exclui sim amável por que não é fácil o que é isso? meu Deus, como é eu não consigo amar meu irmão como é o meu irmão que eu não vejo eu só tive uma experiência com ele como é que eu vou amar ele se eu mas o meu irmão vou puxar do meu lado mas Deus Deus o deu Deus o deu? porque aquele profeta onde? agora você entrou no versículo bom da Bíblia porque Deus amou o mundo de que? amaneia e fez o que? eu sou filho de quem? para que? quando alguém vem e vem e vem vamos fazer a madrugada do discípulo vai ser o primeiro discípulo do pela madrugada vigia é, é, não sei tem que aprender a vigilar também é a gente passa a acordar de outras coisas imagina a palavra de Deus ai nós saímos todinha aqui aprendendo a palavra de Deus porque é bom falar de Jesus é bom falar do amor de Cristo é bom falar porque temos esse Deus que primeiro ele nos amou e então ele nos mostrou como é que ele se ama entregou o seu único filho pense você entregaria o seu filho para morrer por um mandato que está perdido desse jeito que está todo mundo obstinado você fala fala e o povo vai para outra direção meu Deus você diz diz e o povo permanece do mesmo jeito você fala aí você entregaria o seu primeiro filho filho varão entregaria o seu morrer aí para o povo você entregaria entregaria ele entregaria irmão mas ele nos mostrou que ele ama e que nós podemos amar também não na mesma proporção lógico a gente não vai entregar nossos filhos porque nós não teríamos coragem entregar o meu filho na filha para morrer por mais temos que aprender a cada dia a amar eu não vou falar de Jesus porque eu não gosto dela você tem que gostar dela desculpe aí desculpe ele está insistindo no amor porque o amor foi amor mesmo eu não vou falar mais com meu pai eu não falo mais com a minha mãe não meu Deus ela é criação eu não vou falar mais com meu irmão meu primo meu vizinho meu vizinho você vai ter que gostar com ele porque você ama você é diferente dele ele está produzindo o fruto das as obras da carne mas você tem dentro de si o fruto do vestido você tem o fruto do vestido primeiro se nós não temos esse amor e esse amor ainda não é o suficiente para alguém que nos machucou ou que existem realmente pessoas que machucam existem aqueles travas que a gente sofreu que são difíceis realmente de desperd�cer mas mas Cristo está no controle da sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e isso vai fazer você, aleluia, vencer essa dificuldade, aí eu não consigo amar, eu não consigo ter amor por essa pessoa, porque eu fui muito ferido, fui muito ferida, e eu não consigo, mas você tem o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que está presente aqui neste amor, você está sentindo o Espírito Santo de Deus, meu Deus, nos ensinando a ter este amor, amém? Aí depois lá no 22, mas o fruto do Espírito é amor, e depois, doce, doce, fala de alegria, por isso que o amor recebe todo, recebe tudo, não recebe todo, porque se você não tiver amor, você vai ser uma pessoa amargurada, infeliz, sem alegria, e alguém olha para você, eu vejo ela crítica, mas eu vejo triste, eu vejo amargurada, qual o fruto, qual o fruto que eles produzem que eu não vejo, né? Alguém tem que verdadeiramente, então como eu disse lá, eu vejo, é característica do cristão, você pode profetizar, você pode profetizar, você pode pular, você pode correr, é muito bom, pular, correr, profetizar, tá falando para Jesus, tá falando, que bom, lá no chão, ó glória, aleluia, é muito bom, é bom demais, mas, se eu tiver tudo isso, se eu tiver o fruto do Espírito, não adianta, porque a característica do verdadeiro cristão está no fruto, e não aleluia, 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 e não adianta, então vamos pensar, alegria, é a consequência direta do amor, Então, se você quiser você amar, você é alegre. Mas se você não amar, você é alegre, não. Porque vai faltar alguma coisa para você transportar a alegria. Vai faltar algo. Porque vai ser uma alegria superficial. Porque você não tem o amor. Aí essa alegria vai ser superficial. Você vai rir alguns momentos. Você vai brigar alguns momentos. Mas vai ser algo superficial. Não vai ser algo pretratendo. Não vai ser algo jurado todo. Não vai ser algo eterno. Porque tudo isso aqui fala de uma eternidade. É o Senhor nos preparando para quê? Para uma eternidade de glória, de salvação. Então, nós temos que construir essas características como cristão. Então, alegria. Alegria. Nem Deus significa você ter a prisão. Porque você pode ter a dimensão nisso. Você pode passar nas adversidades. Mas vai ser sempre alegre. Tá difícil. Mas Deus tá comigo. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. 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 Aleluia. 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 Quando tá difícil. A liberdade chega. Só uma palavra da volta. Que não tá difícil. Jesus tá no controle. Glória. Aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. Eu, aleluia, quero deixar comigo, aleluia. Ele já não controle, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Essa alegria também é a minha sentida, aleluia. Em todos os momentos, a palavra é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Como é produzido pelo Espírito Santo de Deus? Então essa alegria se sente do culto, não é isso? Como é que a mulher não fica alegre? Então essa alegria tem que transbordar também para você sair do culto. Aleluia. Essa alegria que a gente está sentida aqui agora, ela tem que ir também para a nossa casa, para os nossos vizinhos. Aleluia, para a igreja, para os nossos parentes. E aí, irmão, vamos dizer que essa alegria tem que transbordar. Aleluia, ela tem que ser verdadeira. Glória a Deus. Com amor, aleluia, glória a Deus. Quebrança, colação, faz tudo. Que difícil, aleluia. Glória a Deus que nos mostra que nós somos diferentes. Não porque somos melhores, não, viu? Não só dizendo que somos melhores. Somos diferentes em Cristo, porque alguém vai olhar mais bem. Mas é diferente, mas é diferente. Não 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 é diferente. Mas só a gente tá cantando, né? E a gente se sentindo mal. É diferente. Não tem que me arrumar na vida dela. Porque ela é tão alegre. É alegria. Alegria sendo pronuncida na tua vida. Transportando. E nos mostrando que é fiel. Aleluia! Glória a Deus, é muito bom, hein, mano? Fica aí, meu filho, tá lá. Tem vida alegre. Isso! Às vezes, não tem explicação, né? Por lá, vai pegar... Vai pegar... Mas tá tão alegre, daqui a pouco acaba trouxa, né, Paulo, né? Né, irmã? Lúcia, né, irmã? Irmã? Socorro! Aleluia! Né, Maiara? Você tá tão alegre, tão feliz, com coração cheio de amor. Glória a Deus, aleluia! Cheio de amor. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, a percussão, escuta! Vizinho, o resto de nada aí que é tão alegre, tão feliz. É Jesus, meu Deus! Glória a Deus, aleluia! É Jesus! Aleluia! Aí, vamos lá! 5, 22, ainda, vamos lá! Mas, o fruto do Espírito é... Amor! É... 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 Amor! Olha aí! Quem não ama? Quem não ama? Quem não ama? Não! É feliz! É feliz quem não ama? Não! É alegre quem não ama? É amaturado, né? Amoroso, né? Amoroso, né? Amoroso, né? Amoroso! Quem não ama? Quem não tem esse amor? Quem não ama? 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 Então, o amor... Olha aí como a base... Não é um recado para ele, como o Espírito, qualquer coisa só! Então, todos esses caras ali vão defender um do outro! Vocês estão entendendo, né? Primeiro vem o amor, depois vem o... A... Alegria... Aí agora vem o amor... Rapaz! 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 Quem ama tem paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ter paz? Amém. Quer ter paz? Não, vai desaparecer. Eu não sei que vai desaparecer muitos problemas da sua vida. Porque as vezes você acorda, não, vai acordar com o megatron, eu vou lá, vou mandar coisa na cara dele. Aí, se você amar, você vai ter paz, vai acordar alegre, feliz da vida, com a paz do coração, está na mão do Senhor. Glória a Deus. E quando a gente coloca alguma coisa na mão do Senhor, a gente vai lá e resolve. Quando a gente coloca na mão de Deus, nosso Deus, a gente vai lá para ele dar para resolver. Ele vai resolver. Então a paz vai reinar. Aonde? Aonde mais? Aonde mais? Então a paz vai reinar. Vai reinar. De uma forma, de uma forma que nós vamos... Alguém vai olhar para a gente e diz, é demente. Essa é demente. Porque um todo que ele encontra está caindo, ele está ali perto, estando alegre, amando e abraçando. São dementes. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos. O fruto do Espírito. Estão percebendo que uma coisa sobra, não é? A obra da carne, não. São várias coisas, várias coisas, várias coisas que a carne não mexe, mas o fruto do Espírito é uma coisa só. É diferente. A obra da carne, ela vem para a vida desgraçada, todas as palavras, desgraçada, porque é o ser humano. Mas o fruto do Espírito, Aleluia. O fruto é para transformar. Aleluia. Aleluia. Para dar alegria, para dar glória, paz. E para ensinar a mater, ser longânimo. Que longânimo é o quê, meu irmão? Paciente. Paciente. Então, vamos voltar lá para o 22. Vai ser nosso texto-alvo. Quem sabe o que é texto-alvo? Aquele texto que repete. É o texto-alvo. Que bom que... A corrente, a corrente, a corrente, a corrente, a revista, a corrente e tal. Tem o texto-alvo que nós repetimos esse texto. Então, vamos lá. O nosso texto utilizado tem o 25, versículo 22. Mais um fruto. Vou esperar aí. Vou achar que a irmã não se quer. Vai. Vai esperar. Glória. Vou esperar aí, irmão Flávio. Porque nós estamos tendo... O quê? Paciência. Olha. Glória a Deus. Estamos esperando aí, irmão Flávio. Porque estamos tendo... Paciência. E paciência é o fruto do... Espírito. Olha aí. Todo mundo está entendendo. Então, irmão. Mais um fruto. 22. Mais um fruto. Mais um fruto do Espírito é... Amor. Todo. Pai. E o quê? Horabilidade. E seria... Paciência. E acabamos. Foi um exemplo prático na ola. Escantâneo. Agora eu digo paciência na ola. A gente teve que ter o quê aqui na ola? Paciência. A gente teve que ter o quê? Paciência. É olhar pra alguém e dizer assim... Poxa. Poxa. Agora não. Vamos começar logo? Deixa aí. É isso? Tem paciência? Não. É essa. É essa. É essa. Paciência. Isso é um grande também. É você olhar pro irmão como se fosse você. Se fosse eu. Eu sou paciência no meu irmão. Porque eu estou olhando ele como se ele fosse eu. Não é isso? Porque se você não estivesse procurando o versículo da Bíblia. Eu não gostaria que o irmão, quando eu fosse ler. Quando o irmão estivesse lendo. Quando alguém citou o versículo. Se eu estivesse também aí acompanhando. Quando a gente sabe ler, né? Mas eu queria também. Então eu queria olhar pro irmão como se fosse eu. Tendo... Tendo... A palavra é... Fundamentária. Fundamentária, né? Paciência. Tendo empatia pro irmão. Empatia. 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 É. Você se colocava com o lado do seu irmão e você vai ter paciência com ele. Ah, esse irmão sabe de nada. 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 Falta o que? Empatia. Paciência. É uma coisa que toca muito. E muitos dos nossos irmãos, falta respeito. Olha aí. Uma oportunidade. É a paciência. Caratetiva em quem? Que foi regenerado. Que nos preserva das típicas. Explosões. 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 Aí você na pia na autérica. Esperou o sol que entrou no lado de fora. E agora entrou na autérica. E ficou na sombra. Aí tem quatro pessoas na tua frente. Aí de repente passa um bem esperto. Vai lá. Passa de sobra. Me passa de sobra. Para ver todo mundo. Aí de repente vem o que é de você? Aquela explora. Sai do sistema. E agora? Você pode morrer mais? Parabéns? E agora. É o que passa de sobra? Uh! Tem que ter mateio. Tem que ter isso. É você, né? Tem que ter mateio. É você. Oh, oh! Tá vendo como é que se faz? Vamos fazer. É uma técnica boa, né? Meu querido, venha por aqui. Olha que coisa boa. Não é isso? Não é, Márcia? Vem para aqui e veja que a gente está abençoada, né? Aí, né? Vem, sabe? Eu achei que a gente já foi. Vem, sabe? Tá, eu vi uma luzinha. Aqueles clientes, que é difícil. Vem para lá, Márcia, não gosta de vender. O adivinho que ele é vendedor, quem trabalha com vida, quem trabalha com cliente, com comércio. Porque realmente tem que ter paciência. Não é, diga aí, Márcia, como é. Não é difícil? Não é diferente, né? Não é diferente, de barca, isso, tudo, né? E tem que ter o quê? O quê? Porque ela percebeu na senhora uma característica do cunho para o espírito, que é o quê? é uma técnica boa é uma técnica boa é uma técnica boa é uma técnica boa é uma técnica que a o que a é Meu querido, meu chuchu, maciei, meu irmão, meu irmão. Lá, os marcos, eu estou bem macio, eu sou quase, em casa, não é queijo, não é queijo. E aí, eu vejo as pessoas que eu vou apresentar o canal, né? Aquelas horas. Eu usei uma suara pra falar mais coisas. Aí eu digo, pessoal, vamos pensar em si. Você vai entrar no celular e não vai dar o jeito. Mas, dentro do palácio, você vai falar, é que eles são, tudo isso ok? Não é que é o mais necessário. É só você falar, calma, delicadeza. Ele fala, ok, você define a sua vida, aí ele vai vir com a outra coisa, uma coisa que você conhece, eu falo assim, uma pessoa trabalha e não deixa a vida de casa, fica conversando. Mas tem o quê? O abor, o precedente, é uma ciência. Tudo isso é uma coisa muito chuta. Por isso que está por cinco lados, o Espírito, porque não adianta ter um e não ter outro. E, aliás, você só vai ter outro, se você tiver amor, se você tiver, é um conjunto, alegria, a paz, a paciência, a paciência, a paciência, a paciência, como se não o Espírito, é fundamentada para as crianças inteiras, e Deus compreendo as promessas. Essa certeza não deixa cair em um espelho. Quem é paciente também não existe, quem é paciente não sempre existe? Quem é paciente não sempre existe? É! Porque é paciente. Salmos 40, né? Salmos 40, ali aí, Salmos 40. Vamos ver, Salmos 40. Espeirei com paciência do Senhor, que ele se virou para mim, e ouviu o meu pastor. Amém. Esperei com o quê? A paciência. E quem? Do Senhor. Que ele ouviu o meu pastor. Amém. Esperei com o quê? A paciência. E quem? Do Senhor. Que ele ouviu o meu? Tem que fazer agora, tem que chegar agora, tem que ter agora E às vezes o seu desespero, eu estou tratando Eu estou trabalhando na sua vida Eu estou quebrando você, olha aí Com o vaso, o armoleiro Eu estou trabalhando no barro, no taquinho, na poeira Estou trabalhando, então eu tenho que ter paciência Até com as coisas inteiras, devagarzinho mesmo Agora também, vamos aproveitar que é devagar Para ele se acomodar e não querer Se comprometer com o Senhor O comprometimento é uma coisa E é estar aqui embaixo, a paciência de Deus Para o cumprimento da palavra de Deus é outro É totalmente diferente O comprometimento é o comprometimento que você tem com Deus A paciência é algo que você vai esperar Cumprir na sua vida, depois você tem o compromisso com Ele Aí, eu não me lembro agora Mas necessitais, paciência, após ter feito a luz da Deus Alcançais a promessa Se eu não me engano, é 2 Timóteo, né? Eu não sei assim, mas eu vou olhar para o outro lado Aí eu vou dizer assim Necessitais de paciência Após ter feito a vontade de Deus Alcançais todas as suas promessas Então é necessário, até para as coisas de Deus Para essa paciência Então, o vinte e dois e dois lá Mais um fundo do Espírito é Amor É, não bota aqui de mim Olha o que ele tem Mais um fundo do Espírito é Amor É É paz É É É É É O que é ser venimida, meu irmão? O que é ser venimida, meu irmão? Oi Agora A penimidaida, ela se compõe com uma bondade Ah Mas é Ela se assemelha É a mesma coisa Mas ela se assemelha a bondade Porque lá que vem, nós vamos ver, né? Vem divindade e depois vem Bondade Bondade e a benedictade. A benedictade, ela não impede. Vamos lá. Podemos claramente perceber o tamanho determinado por Jesus, pelos pecadores. É aquilo que nós falamos quando a gente vai evangelizar o amor que nós sentimos, a bondade que nós temos, a disposição que nós temos de falar de Deus. Essa bondade, essa benedictade, esse prazer de levar Cristo, é você que tem o benedicto. Entendeu? A benedictade é essa menor violência que Jesus mostrou muitas vezes. A mulher pecadora, quando queriam obedejar ela, ele mostrou o que? Benedicta, a benedicta. Vai mais além do que a bondade. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Um pouco mais além do que a bondade. É a benedicta. E nós temos que ter isso também. É a benedicta. É o bem, viu? Certo? É fácil. Então o fruto de Deus é? Benedicto. O benedicto. Eu não vou andar de novo, mas vai decorar isso. Mas o fruto de Deus, o mais do fruto do Espírito é? Amor. É? Ô. É? Paz. É? Benedicto. E é? Benedicto. Benedicto é esse sentimento, um bom sentimento, que é essa compaixão que você tem que parar com o próximo. De ser benedicto. De ter essa compaixão, esse amor para com o seu irmão. Para com o seu inimigo. Para com o seu inimigo. De ser benedicto. Diz, quando você ama, Bárbara. Ele se ama. Ele se ama. Ele se ama. Deus não cura o vento. Não deixe ele trabalhar. Então. A gente faz o melhor pras nossas vidas. O melhor. Então sai ali, cala, fica ali que pulo, fica ali, tá caralho, vai durar maravilhinho, né? É o mesmo assim que vai estar aqui. Então é você ser uma pessoa amável, amabilíssima, olha aqui, olha ali, é exercer o amor de todas as formas, é benigno, é exercer o amor de todas as formas, segura-se de novo, capítulo 2, capítulo 2, capítulo 4, alguém pode ver? Exercer o amor de todas as formas, isso, 2, capítulo 4, e ao cérebro do Senhor, não convenha entender, olha aí, mas se ser manso, para o todo, hábito para ensinar, isso é benigno, amém, repete só o que eu venci, repete o que eu venci, e ao cérebro do Senhor, não convenha entender, mas se ser manso, ser manso, é o ensino da benignidade, Então, mais na frente, nós vamos falar também sobre o ensino da benignidade, então, nessa tradução, nos diz, que nos buscava ser manso, né? A minha tradução aqui diz, nos buscava ser amável, para ser usado, até para eu estar aqui, eu tenho que possuir essas características, porque eu tenho que ser paciente, porque eu estou primeiro, então eu também tenho que ser paciente comigo, Porque tem coisas, que eu não sei, eu vou pedir ajuda aos meus pastores ali, eu vou pedir ajuda a eles, porque tem coisas no meu pastor, que eu não sei, que ainda não passou para o meu clima, dos cultos, então eu vou dizer, Eu vou pedir ajuda aos meus pastores, eu vou pedir ajuda aos meus pastores, e eles vão me auxiliar, então até para isso, até para ensinar, eu tenho que estar contado, e me esforçado para ser contado, a gente estar aqui, com todos nós que estamos aqui, então, se eu não estou entendendo o pronto do Espírito, estão entendendo? E morrer, e morrer, então agora, vamos lá, enquanto vamos lá de novo, mas o pronto do Espírito é, 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 é,'mon, é, é R прямо, cuzŁ, Á, do Espírito Santo. Deus é bom e tudo que recebeu o Deus vai dar melhor a sua graça e bom. Quem tem o Espírito Santo reflega o que? A vontade. Quem tem o Espírito Santo reflega o que? A vontade. É bom, é humilde, é amável, é feliz, tem amor. Então vocês estão entendendo que é uma coisa só. Aqui agora, desde o momento que estão falando, comenta a mesma coisa. Então por isso que está no singular. Luto do Espírito. Então contato. Então nós refletimos que nossos relacionamentos são através de contato. São pessoas boas. Nossos corações transbordam de contato. Glória. Glória a Deus. Se tiver difícil, a gente vai pedir a Deus para a gente nos ajudar. Por que eu vou dizer isso aqui? Mas não vamos ser super, hiper, mulheres e homens de Deus, vamos. Em alguns momentos nós vamos ter falhas, vamos fraquejar em alguns desses estudos, vamos deixar a esposa não chegar ao telefone. Mas a vontade de um Espírito Santo vem daquela de sabedoria, vai ser sábio, até depois de ser bom. Para não ser bom, ser besta. Isso é bom. Entendeu? Aí vai ser bom. Então tem que ter essa qualidade para o Espírito Santo, vai ser bom mesmo. Ah, eu vou dar, eu vou morar em casa. Vai ser bom mesmo, vai ser bom. Porque as pessoas são boas, minha gente. O seu nome em si, o seu nome é bom. É, não é bom, eu vou aceitar, mas em si o seu nome é bom. O seu nome é bom, o seu nome é bom, é bom. Então nós temos que ter essa qualidade para a gente. A bondade, geralmente, afasta o nosso coração. Olha aí, bem que interessante. Quando nós temos a bondade do coração, afasta o que? A maldade, a humidade, né? Nós somos pessoas boas. Então é esse negócio de humidade. E maldade não dá, não tem espaço. O nosso coração, porque é o nosso coração que está chegando ao Pai de Alegria. E é uma humidade, uma humidade, uma humidade contávida. Então não deixa, não deixa que esses outros sentimentos ruins, ofendem a nossa vida. Nós temos que cada dia, então a cada dia, se está aqui aprendendo isso hoje, e não aprendeu há 25 anos atrás, então o Senhor está ensinando você hoje. Então hoje nós temos a oportunidade de acreditar de Cristo como ser verdadeiro cristão. Hoje nós estamos tendendo essa oportunidade. Veja que amor de Deus, que coisa linda é o amor de Deus. Deus nos manda de uma forma tão gloriosa, que disse assim, olha Felipe, hoje nós estamos me dando a oportunidade de você ser uma pessoa melhor, de possuir o fruto do teu Espírito. Aleluia, o homem é Deus. É uma coisa gloriosa a igreja. É o Senhor nos ensinando. Aí passou um tempão por aí, em fora do mundo, vivendo uma vida debaixo das notas da carne. Mas hoje é diferente. Estamos debaixo da vontade de Deus, produzindo... Bruto. Produzindo... Bruto. De quem? Bruto. Produzindo o que? Bruto. De quem? Bruto. Olha que oportunidade. Então eles dão um lugar de honra. Às vezes alguém conta muito isso, que assim, o lugar de honra, lógico, aqui é um lugar de honra, produzir honra, chama os seus filhos, chama a música dobreio. É um chamado em si especial, mas só ele não está sentado nessas cadeiras, nesses bancos, que ele está aprendendo de Cristo, de ser melhores com pessoas, melhorando a nossa vida, isso sim é um lugar de honra. É um lugar de honra. É um lugar de honra. É um lugar de honra, meu irmão. É um lugar de honra. 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 Então quem nos honra, o Senhor que nos honrou, e nos esteve a esse lugar, tirou dessa vida, e uma vida pecaminosa, com uma salperação, com um destrutivo. E o final, quando alguém olhava, era morte. Olhava um vídeo assim, Esse aí vai morrer. Esse é o que é ele. Esse satanás vai escavar aí, vai morrer aí, vai ter que passar bem pra não morrer. Vai ser o sarapé à morte, aí Jesus diz assim, não, eu tenho uma vida diferente pra você. Aleluia. Eu tenho glória e ouro pra sua vida. Glória a Deus. Ao que é transformador, ao que é verdadeiro, ao que é eficaz, ao que é doi ouro, que é grande ouro. Foi assim que não se compara com nada, eu tenho glória, né? Conheço trazer as drogas, conheço a bebida, conheço a ser aglantique, de outros endorpecentes, conheço a ser adrenalina que alguém propõe o perigo pra ser feliz. Nada se compara com alegria, com dor, com a paz, com a vontade, com a amaldade que o Senhor, meu, nos proporciona. Isso, Senhor, é um lugar de honra que estamos aqui recebendo o Senhor. Eu estou muito feliz em falar isso pros irmãos, porque já antes éramos tidos como os perdidos, mas hoje alguém tem que olhar e dizer, está acontecendo uma coisa diferente na vida dele. Glória a Deus. Está acontecendo uma coisa diferente na vida dela. Ela é o que dá para o povo. Deus que é. Ela é o que dá para o povo. Grande coisa. Aleluia. Ele vai olhar, o que vai dizer, está acontecendo algo diferente na vida dela. Ele vai olhar, o que vai dizer, está acontecendo algo diferente na vida dela. Aleluia. 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 Glória. E essa mudança aqui vai ter todo o povo. E essa mudança aqui vai ter todo o povo. Eu tenho que ver que é diferente, irmão. Bem-vindo tanto o nome. Mas tem que alguém insiste, assim, eu não vou parar. Eu vou comer fora da igreja, lá fora da igreja. Mas Jesus, deixa você falar com você. Ele vai falar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. permanece firme, peraí, da vida, Aleluia! Aleluia! A latéria, cala, sume o meu! Fica firme! Vai insistir nessa pouquinha força mesmo! Talvez você pensei, eu vou hoje, tô ouvindo aqui, um negócio de capuinho, tá fluindo sim! Aleluia! Deus tá operando um milagre, Deus trabalha hoje na grande, na sua vida e vai causar espanto! Aleluia! Aleluia! Deus te abençoe! 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 Aleluia! No nome de Jesus, abençoe a tua vida, desde que ele seja produzido, porque é dado por Deus, é algo sobrenatural, algo banhoso, porque é por nosso Deus, que é a presa humana mesmo, a gente não teria condições de amar muita gente, que feriu a gente, mas não sei como... Deus te abençoe a Deus, queridasso que seja leitano, seja venido, seja bondoso, porque vai a gente ensinando, enquanto antes era tudo matar, vou destruir, vou botar o nome dele pra alimentar aquele negócio, baga-se na sua boca, como a mulher! Glória a Deus! Porque quando se evangélico, quando se evangélico, quando se evangélico, está ficando em paz, é que é o melhor sério, é um ser inimigo que só quer destruir, quer cavar, tudo o que não presta. Mas em Cristo tem que ser diferente. Glória a Deus! Se tiver ainda prevalecer contados que não sejam de Deus, eu acredito que a palavra de Deus é transformadora. Glória a Deus! Diga bem! A palavra de Deus é transformadora. E ela vai penetrando até a vida da alma, do Espírito, que servindo, que se precisasse, é arrancado a alma da tua vida hoje. Aleluia! É arrancado hoje! É! Mas isso não vai ser produzido. Glória a Deus! E se o sentimento poder querer acertar, Jesus está ouvindo. Glória a Deus! Agora, quando alguém está minha aida, eu não tenho que ficar bem, eu vou ter que comer todo, aí Jesus não tem nada, não, viu? Mas se o desejo no coração, vai fornecer, eu estou aqui, vai fornecer, eu quero acertar, Glória a Deus! Jesus! Está me bem rindo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nessa área, eu tenho dificuldade, Jesus! Glória a Deus! Nessa área, eu tenho dificuldade, Jesus! Me ajude! Me ensina! Vai falando com Ele! Ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso! Aleluia! Jesus! Ele é maravilhoso! Jesus! Não rir para quem está olhando, dizendo assim, hoje tu não vai ficar com o tempo da igreja, não olhe para essas palavras saiba que Jesus Cristo está no nome da sua aleluia é melhor você aqui com cheio que você está no mundo porque aqui é lá que eu não devo trabalhar ele vai trabalhando, vai montando ele vai fazendo, aleluia, quando vem do que esperar Deus meteu parece que é é isso, que a gente vai entrar aí nunca mais é isso, que a gente vai entrar aí nunca mais o que é isso? o que é? o seu omeu está descendo É o rechador deste mundo. É. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. O homem que conhece é Jesus. Glória a Deus. Ele vai no fundo e sabe assim, certo? E Satanás tem que tirar as braças dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é um fundo do Espírito, então isso tem que ficar bem, bem aplicado na nossa vida. Ainda vou lá dizer mais, que eu lhe pergunto que você não saiba explicar o que nós falamos aqui nessa noite, nessa uma hora. Mas se você viver, vai pra mim, vai ser, não é o pastor? Viver. Ainda vou só perguntar pra você, o fundo do Espírito, eu não sei não, mas se você viver antes, se você viver, essa aula já valeu tudo. Glória a Deus. Se a tua vida começar a produzir amor, alegria, paz, lindade, lindade, mortal, Isso já vai valer essa aula boa depois. Aí nem você não sabe nem, tu não me tem de coisa, o que é bonito. Mas se você viver, é importante. Porque a gente não nasce sabendo, mas vai comigo. Eu aprendi com você e você vem comigo. Eu aprendi com o pastor e o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi com o pastor e eu aprendi comigo. Glória a Deus. E Deus vai se utilizando em cada uma das suas maneiras. Porque a forma que Deus não passou, não usa a gente atleta. Da forma que Deus não usa a lua, a vida da nossa irmã luce, a nossa irmã luce, não vai usar. Não usa também, não pode. A gente tem as nossas maneiras de trabalhar. Agora o fruto é o único. O fruto é o único. E tem que estar em mim, tem que estar em você, tem que estar no pastor, tem que estar no evangelista. Tem que estar em cada um. O fruto está na vida do cristão. Tem que estar em mim, tem que estar no evangelista. A fé. Vamos lvlá, contamos lá, contamos lá. Vim de do Instagram. Agora o fruto é o espírito é furtivo, é ruro... É o fidelim rápido, é o fidelim rápido, é o fidelim rápido, é o fidelim rápido. Ou fidelim rápido, fiel, aleluia, Deus é fiel e somos frutos da solidariedade, assim como o Pai, aleluia, no nome de Jesus, o Filho manteiga a sua palavra e recebeu a sua escolha. Ele nos diz assim, Jesus Cristo, ele deu o seu Filho um jeito, para que toda a vida que ele crê, não mereça, mas tenha vida eterna. Aí a obra que ele morreu em morte cruz, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, foi para a direita do Pai, preparou a morada e nos deixou quem? Espírito Santo. Nos deixou quem? Espírito Santo. E o Espírito Santo, todos nós sabiam o que? O Bruno! E para crer em tudo isso, a gente tem que ter fé. E temos que ser fiéis ao Senhor, por tudo isso que o Senhor lhe fez e está fazendo em nossas vidas. A fé, a fé está em Hebreus 11. A fé é o mesmo fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isso, irmão, é você crer naquilo que você está vendo. Crer que você vai ter uma mudança de vida, como está vendo, mas você vai ter, é fé. E ser fiel a Deus, quem apresenta a Deus, é justamente crer que Ele pode fazer um milagre na sua vida. Aí a vida é ali, a vida é a vida. Então, pegue a você crer naquilo que você está vendo e quero dar para você saber que Deus vai com? As suas? As suas? Pro-resas. Pro-resas. Então, os irmãos entenderam isso. Então, com a paz, o amor, a alegria, a paz, a honra, a dignidade, a felicidade, a vontade, a fé, aí depois vem o que? 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 Quer ser irmão. Vou dizer irmão que é que é irmão, mas. Irmão é que é bom Cebos. Tápera, estou vendo irmão Ludo. É a irmã Ludo. Irmão é Ludo. Irmão, ser main! Vamos lá... Quer ser irmão dramaticamente, vamos lá. Quer ser irmão penalivo, vamos cá. Um velinho... O que 욕urti... Mancidão, vamos lá Eu vou dar um exemplo É o oposto da agressiva É o oposto da raiva Olha É o oposto da violência Meu Deus Mancidão, eu vou ser Mancidão É ser um gentil Tudo novo Nós não temos agressivo Temos manso Quando alguém está Purifica a luta A vela está no meio dela Isso Mas aí você vai Não ter paciência E você também não vai ter A homicidão Porque você foi monso Você não foi gentil Na hora de falar Essa é gentil É a gentileza É a gentileza É o oposto Oi, domingo Mais ou menos isso Você não foi gentil Você não foi gentil O contrário O contrário Então é que eu disse a vocês É a agressividade É a raiva A violência Ou seja Vocês não Quem é vanço Não é agressivo Quem é monso Não é agressivo Não é raivoso Não é agressivo Porque nós temos que ser A paciência Sem negar Porque a paciência Não vem Então eu amo Eu tenho paciência Eu tenho amor Eu tenho paz Eu sou manso Eu sou romano Eu sou bondoso Mãe Até que nada Não se preocupe Ai, eu ei Porque nós temos que ser Os militações Nós temos que ser Com Jesus Vai ficar aqui com 11,29 É o terminando agora Só um Amém 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 É! Vai! É! 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 Que é o que? Tem esperança! O que é ser tem esperança? Tem esperança! Tem esperança! Tem esperança! Tem esperança! Tem esperança! A mesma coisa! Com o domínio próprio! E olha isso! É! Você sabe o nome que você é! Você pode até eliminar o seu direito! Porque direito é constituído! É dado pela construção! Porque direito! Você pode eliminar o direito! Mas tem que ser com esperança! Com equilíbrio! O domínio próprio! Tem que saber lidar! Com a situação! Você vai ter o domínio próprio! Você vai possuir! A esperança! Então! É! 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 Então, essa é a escolha que nós vamos fazer. Amém? Então, vocês se encontram com os irmãos, mas vocês aotem na próxima aula do que é responde em nome de Jesus. Nós trabalhamos com os oradores de ministros e ofertantes. Vamos apontar o Senhor também com a oferta de nossos filhos.